Olá, seres iluminados! Eu sou Drica Riel e esse é mais um DR Astral, trazendo para você a previsão semanal para os 12 signos do Zodíaco e essa previsão vale para seu signo solar, seu signo lunar e para seu ascendente. Então, agora mesmo, deixe o seu like encantado, compartilhe e ative o sininho. Você é super bem-vindo aqui. Então, vamos começar. Hoje eu estou fazendo o DR Astral nesse tempo de distanciamento social em casa, por isso que o cenário está todo novo. E o primeiro signo do Zodíaco a receber a previsão com o baralho cigano é o signo de Ares, como sempre. Então, vamos lá com o baralho cigano, vamos ver o que vem aqui para o signo de Ares. A carta de... Ah, número 20, o Jardim. Olha que lindo, Ariano, Ariana. Essa semana, então, promete para você Alto Astral, uma semana de bastante leveza, onde você vai aproveitar esse tempo para se divertir, elevar o astral, fazer coisas que você gosta, porque o Jardim fala sempre de aproveitar o tempo, de curtir com o outro, de paquerar também. Mesmo que você não consiga ali fazer um encontro na presença física, é tempo para trocar mensagens, falar por vídeo, é tempo de interagir com o outro e fazer o social. Vale também para o seu trabalho, ok? Essa troca de mensagem, esse network, contato com os amigos, pessoas que já trabalharam com você no passado, são muito bem-vindas essa semana para você retomar aquela conversa que ficou parada e fazer novos planos. Tempo de leveza também para aproveitar com as crianças e ler bons livros. Então, essa semana, super boas vibrações e ótimo astral para você, meu amigo Ariano. Vamos para o segundo signo. Signo de touro vem agora, carta do baralho cigano. Vamos ver o que sai aqui para você, meu amigo taurino. Olha só a carta da torre. A torre é a carta que pede um pouco de isolamento e elevação espiritual. Taurino, eu sei que você é afobado, gosta de atitude, mas essa semana pede interiorização e contato com o seu eu maior. Aproveita esse tempo de isolamento social para fazer, escrever coisas que passam pelo seu, sabe coisa de diário? Aquele pensamentos. Quem sabe não é um início de um blog ou de um livro. A torre fala sobre o seu mental, sobre altos pensamentos, desejar o bem para o outro e para si mesmo. Então, aproveite esse tempo e faça coisas que têm a ver com estrutura. Para você chegar ao topo da torre, você precisa de bases fortes. Essas bases são a sua produção, as coisas que você melhor sabe fazer, mas também não deixe de ter um olhar no futuro. Porque quando você sobe a torre, isso significa ambição. Veja bem qual é a torre que você está subindo para não se equivocar de torre. De repente, você começa a subir muito e fala, ah, não era bem isso que eu queria fazer. Então, aproveita esse tempo para separar aí o joio do trigo, aproveitar os amiguinhos espirituais que podem te ajudar através de uma oração, uma meditação e veja qual é o caminho que você quer trabalhar ou que você quer projetar para um longo prazo, ok? Vamos para o próximo signo, signo de gêmeos. Esse é o DR astral e eu estou fazendo a previsão aqui com o baralho cigano em casa. Carta de número 21, às vezes não dá muito para ver por causa da luz, mas é a carta da montanha, viu gêmeos? Então, essa carta diz sobre uns possíveis obstáculos que você pode enfrentar essa semana. Ver uma montanha pela frente não é nada fácil. O que farei? Vou subir a montanha? Vou desviar? Vou dar murro em pontas de faca? Gêmeos, muito cuidado essa semana porque parece que o teu pavio está bem curto, você pode se estressar, mas eu vou te dar um recado. Tudo aquilo que não tiver bases muito sólidas ou que não for contrato no papel, não entra nessa de aperto de mão e contrato de boca, tá? Veja bem aonde você está amarrando o seu porquinho, tá? Porque eu estou falando de finanças. Todo cuidado é pouco essa semana com compra e venda. Não gaste mais do que você pode, gêmeos. E você que tem o dom da comunicação, a montanha pede muito cuidado para que você não fale mais do que devia e sabe o peixe morre pela boca? Por aí. Você não é peixe, gêmeos, mas também é um ser muito extrovertido e falante que pode essa semana falar mais do que deve. Captou ali? Vamos para o próximo signo, então, DR astral. Vamos aproveitar agora para curtir e compartilhar, mandar para o amiguinho porque o próximo é um signo. Pode ser um signo ali que você conhece alguém de câncer. Vamos ver o que temos aqui para o canceriano, meu amigo canceriano. Canceriana, carta aqui, olha, que linda. A carta da âncora, né? A âncora canceriano pede que você saia da acomodação. Ô, preguiça, câncer. Eu sei. Tem preguiça, né? Já está numa marcha lenta ali, ou trabalhando em home office, ou curtindo só com a família e ficando em casa, mas a âncora pede, olha, abra os olhos, porque se você continuar nessa rotina todo dia, a mesma coisa, todo dia, a mesma coisa, você vai pirar, meu amigo canceriano, tá? Então, tire essa âncora do chão, comece esses projetos ali que podem ser para curto prazo, mas renove os seus dias na semana. Não faça com que todos sejam iguais, porque senão você não vai aguentar, tá? Mas, olha que notícia boa, equilíbrio e estabilidade financeira. Câncer, essa semana, então, parece que ou você está mais equilibrado, ou você está mais com os pés no chão, na parte financeira, e consegue ali fazer uma projeção das coisas que você gostaria de adquirir num futuro próximo. Olha que legal, boas vibrações para você, canceriano. Vamos para o próximo signo. Agora, vem o quê? Depois de câncer, vem o signo de leão. E olha só, leonino, olha que legal. Você que é regido pelo sol, olha, hoje eu estou cercada de sóis aqui, a carta do sol para você, leão. Isso só pode ser uma coisa muito positiva. Um leonino que já sai a carta do sol, nossa senhora, né? Muito boas vibrações para você com relação à saúde. Muita energia física para gastar. Então, leão, aproveita esse tempo para gastar essa energia fazendo os seus exercícios. E também, olha, o que o leão pede? Se colocar em primeiro lugar. Se você começar a flexibilizar muito, fazer muita doação e fazer coisas que você não gosta só para agradar o outro, a coisa vai complicar, meu amigo leonino. Então, o leão pede que você se coloque em primeiro lugar e depois você auxilia o outro. O sol, o outro lugar, o sol também fala da parte racional, tá bom, leonino? Então, nessa semana, decida mais, não pelo seu coração, mas na balança ali dos pesos, opte pela razão. Se optar pela emoção, vai sua energia pelo ralo e pode ser uma semana bem estressante. Então, dê vazão ao seu lado yang, o seu lado masculino de atividade, exercícios e o teu lado racional, tá bom? Se colocando em primeiro lugar. Muito boa semana para você, leonino. Agora sim, vamos para o próximo signo. Depois de leão, a gente vem aqui para o signo de virgem, né? Depois de leão, vem virgem e olha o signo de... Desculpa, a carta do navio para você, meu amigo virginiano, que é uma carta linda, que fala sobre buscar ideais mais longe e também cuidar do seu lado emocional. Eu sei que você está ali mais fragilizado essa semana que vai entrar e você vai querer abraçar o mundo como as águas do mar, cuidar de todas as pessoas que estão à sua volta e isso é muito positivo. Como vocês sabem, o virginiano é um signo de harmonia e harmonia é saúde. Portanto, essa semana o virginiano vai estar muito preocupado com a própria saúde e saúde das pessoas à sua volta. Qual é uma boa dica aqui da Drica para você com relação à saúde? Equilibre o seu emocional, tente não ter picos de altos e baixos, não se estressar por pequenas coisas, porque eu sei que você é detalhista e implica com as pessoas nos pequenos detalhes. Então, deixa o criticismo um pouco para debaixo do pano essa semana para entrar numa semana mais leve e jogar, sabe? Empurrar um pouco as coisas com a barriga, tá bom, virginiano? Curtiu? Vamos para o próximo signo, então. Depois de virgem, a gente vem aqui com o signo de balança, né? O meu amigo libriano. Então, vamos ver aqui o que tem com o baralho cigano para o signo de Libra? Olha que linda a carta dos lilírios. Flores são sempre bem-vindas, ainda mais para a Libra, que é regido por Vênus, o planeta da arte e da beleza. Ai, estou gostando da previsão dessa semana, porque só está tendo coisas positivas. Então, Libriano, você está ali no auge do teu desenvolvimento criativo. A sua criatividade pode ser útil para projetos artesanais, para cozinhar, para brincar com as crianças e todo aquele processo de fazer novos projetos também para o trabalho. Quais são as suas ideias para o futuro? Essa semana, muito positivo. As flores também falam de amor incondicional. Então, dê uma atenção às pessoas mais velhas da sua casa. Veja ali você que tem avós, ou mesmo seus pais, vizinhos. Veja se eles não estão precisando de alguma coisa. E traga beleza e flores, tudo que está ligado à decoração para a sua casa. Uma semana ótima para você, Libriano. Lembrando que nesse período de quarentena, eu estou fazendo uma promoção muito legal dentre todas as minhas consultas, duas em promoções. E a primeira delas é o mapa astral com o mapa kármico. O mapa astral fala sobre a sua personalidade, os seus desafios, as suas virtudes, os caminhos que você deve traçar na sua vida, principalmente ali você que está perdido com relação à carreira e à sua profissão. Eu estou dando dois em um. O seu mapa astral, que é um estudo para a vida inteira, e o seu mapa kármico, que fala sobre desafios de vidas passadas, onde você tem ali a tendência de repetir com o seu lado sombra, o lado que tem que ser projetado para ser iluminado. Então, essa consulta do mapa astral com o mapa kármico, durante o período de quarentena, está pela metade do preço. Dois mapas por metade de um. E a segunda consulta é a de previsão do futuro com os oráculos e a paranormalidade. Com câmera, o mapa astral também, tá? Em tempo real. Eu e você não é gravação, não, 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 não. Em tempo real, por câmera, a gente marca um horário, faz o estudo e nós vamos ao vivo conversando sobre o seu mapa astral, e também a consulta com oráculos de meia hora ao vivo. Pode ser por câmera ou por telefone, é de previsão do futuro, tá bom? Com metade do preço ali para você. Então, vamos voltar aqui para o DR Astral. Dê o seu like encantado, ative o sininho, compartilhe rapidinho, escreva aqui embaixo os seus comentários, o que você está achando da previsão do seu signo, tá bom? Lembrando que o DR Astral sobe toda segunda-feira aqui para você. Então, acabei o signo de Libra, vamos para aquele signo polêmico, que muita gente tem medo, que é o signo de Escorpião. Vamos ver o que vem aqui para o Escorpião? Ah, que bonito! A carta do cachorro, né? O cachorro é uma carta muito boa, que fala sobre fidelidade, né, Escorpião? Então, o que que acontece ali? Você tem a tendência essa semana de repetir o padrão, de ser fiel àquilo que você continua fazendo. Não é tempo de mudança essa semana, continue com os seus padrões, mas o cachorro fala sobre amizade. Então, seja seu próprio amigo e seja o seu melhor amigo. Aproveite o tempo para ampliar as suas redes de amizade também, de manter comunicação com pessoas que são suas amigas. Isso vai fazer muito bem para você. Também dê valor para as coisas da sua casa, fazer limpeza na sua casa, organizar armários e botar aquela papelada em dia. O cachorro vem com uma coleira, né? A coleira, às vezes, pode te dar o quê? Preso pela fala. Então, assim, se comunique melhor essa semana, Escorpião. Se você deixou alguma coisa para trás na semana passada que ficou entalado na garganta, aproveita essa semana para esclarecer as mágoas com a pessoa que você discutiu ou que você deixou de falar alguma coisa, tá? Vale super a pena. Boas vibrações para você, Escorpião. O próximo signo, depois de Escorpião, a gente vem aqui para o signo de Sagitário. Então, vamos aqui para o signo de Sagitário. A carta de número 33, as chaves, Sagitário. Olha que lindo! O Sagitário pede que você abra portas. É o signo da aventura. Então, você não tem muitas dificuldades em abrir novos caminhos. É tempo de coisas novas. Iniciar coisas e fazer coisas que você nunca fez na vida. Então, aproveita esse tempo de isolamento, distanciamento social. Vá aprender outros idiomas. Fazer um curso online. Tem vários cursos que dão certificados em pouco tempo, que você lê em casa e depois faz as provas online. E você pode fazer isso com algum curso que você se interesse fazer. Um curso online. Por exemplo, uma aula de inglês que você pode fazer online por Skype. Está cheio de gente ali oferecendo esse tipo de trabalho para você. E mantenha o que? Segredos sobre os seus projetos do futuro. Feche a boca e não conte para ninguém os seus segredos e principalmente coisas ligadas ao trabalho. Se você estava ali com algum probleminha de relacionamento, também é tempo de colocar as claras e dar um novo rumo para aquele relacionamento que estava parado. Seja ou para terminar ou para resolver. Curtiu, Sagitário? Vamos agora para o próximo signo? Depois de Sagitário, vem Capricórnio. Então, aqui, Capricórnio. Temos o signo de Capricórnio e a carta de peixes para Capricórnio. Olha que bonito. Capricórnio que gosta muito de segurança financeira. O peixes fala sobre abundância. Então, tempo de abundância em todos os setores, Capricórnio. Se você quer ir ao supermercado, aproveita para deixar a geladeira já para um mês, para não precisar voltar. Se você quer fazer uma aplicação em investimento, é tempo agora de ver essas novas opções que tem para investimento. É momento de dar uma olhada a mais na sua parte financeira e agregar pessoas à sua volta. Eu sei que você é um signo mais reservado, mas essa semana diz o seguinte. Faça grupos de pessoas, interaja mais com pessoas, principalmente aquelas que têm afinidade com você. Elas podem te abrir muitas portas. Os peixes também falam, Capricórnio, de algumas dúvidas que você pode ter com relação a essa semana em assuntos importantes da sua vida. Se você reparar o signo, as cartas de peixes e o signo de peixes, Capricórnio, eles vão em direção opostas, que fala sobre dualidade. A carta de peixes é uma carta de dualidade, então é muito ruim ficar em dúvida. É tudo bem, todo mundo vai ficar em dúvida por um tempo. O ruim, Capricórnio, é que você fique em dúvida por um longo período de tempo. Isso faz com que você perca oportunidades. Combinado? Então, decida. Próximo signo que a gente tem aqui, depois de Capricórnio, vem aquário. E o signo de aquário vem a carta do cavaleiro. É uma carta masculina, de aspectos masculinos. Então, eu vou pedir para as pessoas que têm ali o signo de aquário, prestar bastante atenção em todas as figuras masculinas que cercam a sua vida neste momento. Elas podem te ajudar em alguma coisa, seja para abrir portas, trazer novidades. E se você está sozinha, minha amiga aquariana, tem relacionamento novo chegando aí. Ah, não é porque você não pode encontrar a pessoa que você não vai conversar ou fazer interação por algum aplicativo de namoro, rede social. Está aberto para relacionamentos, aquário. A carta do cavaleiro também fala de um aspecto masculino, onde você precisa decidir mais a sua vida. Tomar atitude. Não espere que o outro entre em contato. Não espere que o outro decida por você. Tome a frente da sua vida e punhos fechados. Lute por aquilo que você quer. É uma carta bem masculina que pede atividade, tá bom? Vamos para o último signo, que é o signo de peixes. Ver o que o baralho cigano tem reservado para você, meu amigo piscino. Lembrando que eu estou fazendo DR astral agora de casa. E, portanto, esse cenário diferente aqui e mais curtinho, tá bom? Mas eu estou prometendo aqui continuar com o DR astral toda semana para você. Vamos lá. Carta aqui, olha. Carta de número 4, a carta da casa, peixes. Olha que coisa linda. Para você que já vive ali um pouco no mundo da lua, a carta da casa fala para você colocar os pés no chão e ser mais estável. O número 4 tem a ver com equilíbrio. Eu sei que peixes às vezes explode, ele vai do 8 a 85 minutos, mas essa semana tenta ser um pouco mais equilibrado e dar mais valor para as pessoas da sua família, que vão precisar do seu carinho, da sua generosidade e acima de tudo da sua gentileza, que o piscino tem um coração enorme. Então, abre esse coraçãozinho, penteie os pelinhos do seu coração e doe amor. Está muito legal também para trabalho voluntário. Nessa época de quarentena, tem muita gente fazendo trabalho voluntário. Não importa a área que você seja, como a minha também, que é de previsão e de astrologia, eu estou aqui oferecendo o meu trabalho para você de alguma forma, gratuito, através do meu conteúdo. Por que você também não pode fazer o mesmo pisciano, minha amiga pisciana? Faça alguma coisa que você saiba fazer e distribua isso, seja em trabalho voluntário com as marmitas, seja através de rede social com uma palavra amiga, seja fazendo conteúdo para as suas redes sociais, seja através de um telefonema, que você pode ajudar um amigo ali que está entediado. A carta da casa pede muito dessa coisa de entregar o seu íntimo, o seu eu interior para o mundo. Então, eu conto com você e eu espero que você tenha... Vocês todos tenham gostado muito da previsão dessa semana no DR Astral. Conto com a colaboração de vocês para que o meu canal possa crescer e vejo vocês também no meu Instagram, no meu Facebook, site dricariel.com e as duas consultas que estão em promoção. O mapa astral é um estudo para a vida inteira, a Revolução Solar é um mapa de previsão anual, que é feito ali a partir do seu aniversário, e o mapa kármico, que eu estou dando junto com o mapa astral ali para você nessa promoção. Então, deixe aqui o seu like encantado, compartilhe essa live e ative o sininho. Deixe o seu comentário aqui embaixo, o que você achou do seu signo, que vale para o seu signo solar. Você sempre escuta as três previsões, tá? Seu signo solar, seu signo lunar e também o seu ascendente. Beijos abençoados no seu coração. Namastê e até semana que vem com mais DR Astral. Tchau, pessoal!